Amiga, amigo ouvinte, que Deus nos abençoe e nos conceda sua graça, que ele nos torne alegres no servir e fiéis no seguimento de sua palavra, para que possamos testemunhar ao mundo seu amor. No Evangelho de hoje, Jesus por três vezes pergunta a Pedro se de fato ele o ama mais do que os outros. Diante da resposta afirmativa, com a ordem apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros e segue-me, Jesus transmite a Pedro a tarefa de conduzir sua igreja. O Evangelho de hoje é extraído do capítulo 21 de São João, nos versículos de 15 a 19, e registra o diálogo entre Jesus ressuscitado e Simão Pedro. Se as três perguntas de Jesus lembram a tríplice negação de Pedro, sua profissão de amor lhe vale a confirmação de sua missão e a primazia no grupo dos apóstolos. Interessante notar que Pedro muitas vezes aparece no Evangelho de João quase como que um obstáculo aos projetos de Jesus. Mas uma coisa é verdade e isso não podemos negar. Pedro ama Jesus e está disposto a seguir o Mestre e defendê-lo em toda e qualquer circunstância. Sabes muito bem que te amo. Hoje, há quase um consenso entre os estudiosos de São João que o capítulo 21 não é original, mas um acréscimo posterior que buscava legitimar a escolha de Pedro para ser o primeiro a liderar o grupo dos apóstolos e ser o esteio da recém-fundada igreja. Ao prefigurar o martírio e o tipo de morte de Pedro com a qual daria glória a Deus e ao destacar o convite de Jesus, segue-me, o redator qualifica-o como verdadeiro discípulo e realça a função de pastor modelo que ele deverá assumir no pós-pentecostes. Mas não podemos pensar a liderança de Pedro apenas em termos administrativos. O catecismo lembra-nos que, acima de tudo, Pedro, a pedra sobre a qual Cristo assenta a igreja, é chamado a ser testemunha do ressuscitado e confirmar os seus irmãos na fé. O papel da igreja é essencialmente pastoral, evangelizar e conduzir o povo de Deus à prática da fé. Ensina o Papa Francisco citando Santo Tomás de Aquino. Há uma hierarquia nas virtudes e ações que decorrem na moral cristã. O que conta é, antes de tudo, a fé que atua pelo amor. Queremos louvar a Deus que nos deu no Papa Francisco, sucessor de Pedro, um bom pastor, cheio de amor e misericórdia. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. E Frei Carlos Alberto. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Encontrareis um profeta. A nova música de Padre Zezinho, interpretada por Andréa Zanardi e Carla Fioravanti, do grupo Cantores de Deus. Encontrareis um profeta que ressuscitou, pelos fatos ocorridos, pela cruz onde ele morreu. Ouça agora nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas com MEP.